Quando fui, quando éramos intactos, projetos imaturos Fomos modernos, nos couberam ternos Gravatas e bordura, cultura e inferno Fomos eternos, quando era primeiro Primeiro em ser teu amor Era indolor, eretudo E amos a vida, cada fome, a cada fama Nos couberam ternos Gravatas e bordura, cultura e inferno Quando fui, quando éramos intactos Projetos imaturos Fomos modernos, nos cemos eternos Quando era primeiro Primeiro em ser teu amor Era indolor, eretudo E amos a vida, cada fome, a cada fama Minha grama era verde O nosso vale, os nossos mil metros de medo Intactos, projetos imaturos Ternos imaturos e modernos E modernos, cultura e inferno Fossemos eternos Gravatas e bordura, ternos Que nos couberam Fossemos eternos, quando era primeiro Primeiro em ser teu amor Era indolor, quer em tudo E amos a vida, cada fome, a cada fama E amos a vida, cada fama E a grama era verde E o nosso vale, os nossos mil metros de medo E a grama era verde E a grama era verde O nosso vale, os nossos mil metros Intactos, projetos imaturos e modernos Cultura e inferno Fossemos eternos Gravatas e bordura, ternos Que nos couberam Fossemos eternos, quando era primeiro Primeiro em ser teu amor Era indolor, quer em tudo E amos a vida, cada fome, a cada fama E a grama era verde E o nosso vale, os nossos mil metros de medo E a grama era verde O nosso vale, os nossos mil metros Eu acho que é assim E o nosso vale, os nossos mil metros de medo